Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do quadro Você Sempre em Alta, uma série de vídeos onde eu te mostro estratégias e táticas que tu pode utilizar para também se tornar um investidor sempre em alta. O que é um investidor sempre em alta? É um investidor que investe na Bolsa com tranquilidade, de forma simples e consegue lucrar tanto nos períodos de alta quanto nos períodos de queda, independentemente da direção da Bolsa de Valores. E o tema do episódio de hoje é Diversificação 360, a célula-tronco do investidor sempre em alta. E o que é essa diversificação 360? É muito diferente de uma diversificação comum, né? Primeiro, vamos conceituar o que é diversificação no mundo dos investimentos, tá? Diversificação nada mais é do que aquela máxima, jamais coloca os ovos na mesma cesta. Tudo que for fazer na tua vida, tu precisa ter um segundo plano, um plano B, pelo menos. Tu precisa diversificar as suas atitudes. Quando tu investe o teu dinheiro, tu jamais pode investir todo o teu dinheiro em uma coisa só. Por exemplo, vou pegar todo o meu dinheiro e investir somente em uma ação? Não, jamais vou fazer isso. Por quê? Porque aquela empresa, tudo pode mudar para aquela empresa e aquela empresa, poxa, dava um lucro muito bom e agora começa a dar prejuízo. E ela pode vir, inclusive, a quebrar. Então, eu nunca posso centralizar os meus investimentos em uma coisa só. Eu tenho que diversificar. Eu nunca posso colocar todos os ovos, ou seja, todo o meu dinheiro, na mesma cesta. Eu preciso diversificar os meus investimentos. Isso é muito trivial, isso é muito superficial, isso é muito comum, né? Mas é uma característica que tu enxerga em todas as pessoas ricas. Qual é o grande segredo dos bilionários? Múltiplas fontes de renda. Como que tu tem múltiplas fontes de renda? Quando tu diversifica o teu dinheiro, certo? Então, isso é interessante. Olha só o comentário. Fiz isso na Gol. Meu Deus, cuidado. Se já não teve fortes perdas, cuidado. Corrige enquanto dá tempo aí, Silveira. E o que acontece, tá? Diversificação é necessário? É. Só que existe um nível além da diversificação. Existe um nível global, um nível não global, um nível universal da diversificação. O que eu chamo de diversificação 360. Que é a célula-tronco do investidor sempre em alta. Ou seja, é o CERN. Imagina, é a medula espinhal do investidor sempre em alta. É a diversificação 360. E o que é a diversificação 360? Nada mais é do que a diversificação total dos teus investimentos em todos os níveis. Do macro para o micro. O que eu quero dizer em todos os níveis do macro para o micro? Significa eu diversificar não só em investimentos diferentes. Mas dentro de cada investimento, eu tenho que diversificar os meus investimentos ali também. E dentro dessa diversificação, eu tenho outros níveis de diversificação. Por exemplo, deixa eu até dar um exemplo claro aqui. Por exemplo, uma pessoa aqui diz que, poxa, eu quero investir em ações porque eu quero aumentar, melhorar minha rentabilidade no longo prazo. Então, ok, o primeiro nível, o primeiro estágio de diversificação é o que? Eu diversificar lá do micro, indo de baixo para cima. É eu diversificar em ações diferentes. Diversifiquei em ações diferentes. Poxa, tenho ao invés de uma ação, tenho 10 ações. Ok. Só que concorda comigo que não adianta nada eu diversificar em 10 ações, sendo que 5 dessas ações são de bancos e 5 dessas ações são, por exemplo, de empresas ligadas ao setor de educação. Na verdade, eu estou diversificado em 10 ações, só que, em um certo nível, eu estou diversificado em duas ações. Como assim duas? Porque eu estou só em dois setores diferentes. Então, não basta eu diversificar em várias ações. Eu preciso diversificar também em vários setores. Imagina só se muda a lei para o setor de educação. Se muda a regra do FIES. Se muda, por exemplo, o regime do compulsório para os bancos. E aí, todos os bancos vão ser afetados por essa mudança na lei. Se mudar alguma coisa na lei para o setor de educação, todas as empresas do setor de educação vão ser impactadas. E aí, todas as minhas ações caem juntas. Por quê? Porque o setor foi impactado. Não foi a ação somente, especificamente. Só que esse é o estágio 1, então, diversificar em ações diferentes. Diversificar em setores seria o estágio 2. E um estágio mais macro, um estágio 3, é justamente o diversificar em investimentos diferentes. Jamais você vai conseguir estar sempre em alta se você investir somente em ações. Por quê? Olha só, olha seis meses atrás. Como que eu vou estar sempre em alta se todas as ações caíram juntas de janeiro até marco? Não tem como. Por quê? Porque existe um momento de pânico no mercado financeiro. Então, todos os investimentos daquele mesmo tipo, daquela mesma categoria, caem juntos. Por isso que eu jamais devo investir somente em ações. Eu preciso diversificar com outros tipos de investimento. Por exemplo, alguns dias atrás eu falei sobre os seguros. Eu falei sobre dólar, falei sobre ouro. Então, esses são outros tipos de investimentos que eu tenho que ter na minha cartela de investimentos que eu preciso diversificar. Eu preciso, então, ter essas três camadas de diversificação. A primeira camada, que é a mais micro, diversificar, por exemplo, em ações diferentes, depois em setores diferentes, depois em investimentos diferentes. E cada um desses tipos de investimentos eu tenho que fazer essa diversificação universal de todos os níveis, de todas as camadas que existem, certo? Isso é diversificação 360. É diversificar em todos os níveis. Agora, o que não é diversificação e o que não é diversificação 360? Tem muita gente que faz isso. Tem muita gente que diversifica por diversificar, sem estratégia. Não diversificam seus investimentos de forma racional e de forma combinada. Como que o investidor sempre em alta consegue estar sempre em alta? O que ele não pega e diz, ó, eu vou diversificar em ações, em fundos imobiliários, em dólar, em ouro, em títulos públicos, em debênture, e pega um monte de investimento e eu faço só para eu ter meu dinheiro, ou seja, eu ter meus ovos em cestas diferentes. Não é assim, de qualquer jeito, fazer diversificação. Isso não é diversificação. Isso se chama pulverização. O que é pulverização? Muita gente diz que pulverização é uma diversificação exagerada. Diversificar é muita coisa. Na verdade, não é. Pulverização é quando eu diversifico os meus investimentos de forma que aquilo não tem uma estratégia. Aquilo não tem uma linha de raciocínio. Aquilo não tem uma lógica. Não tem uma combinação entre aqueles investimentos. Porque o que importa, na verdade, para ti é o quanto tu ganhou de dinheiro em ações no último mês, em dólar, em ouro? Não. O que importa é o quanto a tua carteira de investimento como um todo se rentabilizou. Isso é o que importa. O que subiu, o que caiu, não importa. Importa o quanto tu efetivamente ganhou de dinheiro. Se tu está concentrado em ganhar dinheiro, não em estar certo, em querer provar para os outros que tu acertou, que o investimento ia subir ou outro ia cair. Se tu quer realmente ganhar dinheiro, o que importa é de todo o teu dinheiro investido. O quanto subiu, o quanto caiu. Isso é o que importa. E se tu não tiver uma estratégia aliada à tua diversificação, tu tem uma pulverização. E, basicamente, é isso que os investidores da esperança diversificados fazem. Eles acreditam que, poxa, se eu diversificar, eu vou estar ganhando um pouco aqui, um pouco lá, só que eu preciso ter uma linha de raciocínio, preciso ter uma estratégia por trás. Senão, isso não é diversificação. Isso é pulverização. E aí, tu está lidando com a sorte. Olha só, eu faço isso. Tu está lidando com a sorte para tu conseguir ter rentabilidade. Diversifiquei um monte de coisa. Poxa, eu vou investir em um CDB. Eu invisto em um CDB do banco X, do banco Y, do outro banco. Pego uma debênture de uma empresa. Eu vou lá e invisto em título público. Eu compro a ação de uma empresa. Poxa, eu só quero que... Eu estou diversificado. Se der algum problema aqui, eu não vou perder muito dinheiro. Mas, eu espero que, tomara Deus, que eu consiga ter uma rentabilidade com pelo menos a maioria dessas coisas aqui. Isso não é diversificação. Mas é como a maioria das pessoas fazem. É como o Vinícius, que não vai ser hipócrita agora, ele fazia. Por quê? Porque eu estou diversificando. Eu estou seguindo uma lei. Mas, eu estou sem estratégia. Eu estou sem uma linha de raciocínio. Eu estou sem o cerne daquilo, que é a diversificação 360, tá? Um exemplo clássico disso, para deixar a tua mente, para clarear isso na tua mente. Diversificar em ações brasileiras e ações americanas, por exemplo. Tem muita gente que diz assim, ó. Eu tenho que... E é a maioria das pessoas, tá? Dizem, tu precisa investir em ações de outros países também. Não só em ações brasileiras. Tem que diversificar, tem que investir. Em outras geografias, em ações americanas. Tá, mas para quê? Poxa, porque se vier um momento de queda nas ações aqui no Brasil, tem ações lá fora, que estão mais protegidas. Aham. Olha para janeiro. Os dois caíram. Não, mas o teu investimento em ações americanas, ele está em dólar. Se tudo der errado por aqui, o dólar sobe. Poxa, aqui tem ações americanas, de grandes empresas. Elas vão subir também. Aham. Dá uma olhada no que aconteceu em janeiro, em fevereiro, em março. Tudo caiu junto. Mesmo com o dólar subindo muito, as ações americanas caíram muito junto com as ações brasileiras. Porque a gente estava enfrentando uma turbulência econômica mundial, não uma turbulência econômica local do nosso país. Então, basicamente, não adianta nada diversificar se eu não tiver uma boa estratégia por trás. Se eu não tiver uma boa estratégia que seja a base da minha diversificação. E o que diferencia a diversificação 360 da pulverização é a inclusão ou a falta de uma estratégia de investimento por trás. Então, esse episódio que aconteceu agora há pouco foi o mais claro possível do mundo para a gente conseguir identificar que, poxa, investir em ações brasileiras e ações americanas não é diversificação. Poxa, é uma diversificação comum? Ok, pode ser. Porque você vai investir em investimentos diferentes. Mas não tem uma estratégia por trás que vai fazer que você está sempre em alta. Obviamente, se você realmente quiser estar sempre em alta. Quando isso aconteceu? Ah, não, Vinícius, isso foi um fato isolado. Não foi um fato isolado. Em 2008, quando teve uma queda aqui nas ações brasileiras de mais ou menos 60%, a mesma coisa. Um pouco menos, 58% aproximadamente. As nossas ações caíram, mas lá nos Estados Unidos as ações derreteram também. Mesmo com o dólar subindo, as ações caíram. Porque as ações caíram em uma velocidade extremamente grande, até porque a crise foi lá. O grande pânico financeiro foi lá nos Estados Unidos e isso acabou impactando os outros lugares. Então, isso acontece de tempo e de tempo. Então, aqui um exemplo claro. Investir em ações brasileiras e ações americanas não significa sucesso no longo prazo. Não significa sucesso no longo prazo, tá? E eu vou te explicar agora por que é que faz sentido eu fazer uma diversificação 360. Por que faz sentido? Por que fazer uma diversificação 360? Olha só. Vê comigo. Quando eu tenho as três camadas, tá? Quando eu diversifico investimentos diferentes, eu consigo ter rentabilidade, desde que isso seja de forma combinada e com uma estratégia por trás, eu consigo ter rentabilidade independentemente do cenário. Por quê? Porque, querendo ou não, o cenário é incerto, né? Tu pode me perguntar. Vinícius, o que tu acha que vai acontecer com a bolsa nos próximos meses? Acho que vai subir ou acho que vai cair? Eu posso te dizer qualquer coisa. Eu posso te dizer que vai subir, que vai cair, que vai ficar no mesmo lugar. A grande verdade é que a realidade não tá nem aí pra minha opinião. Nem pra tua, nem pra ver nenhum analista, nem pra ver ninguém. Então, o que vai acontecer? O que a realidade quiser. Talvez tenha um cara, o cara que vai saber o que vai acontecer no futuro. Só ele. Ninguém mais vai saber o que vai acontecer no futuro. A gente não tem poder preditivo. Então, quando eu diversifico meus investimentos em tipos de investimentos diferentes, eu consigo, ao invés de... Foca comigo, isso é muito importante. Ao invés de eu querer transformar um mundo complexo em algo simples, que é impossível por construção, eu tenho que, diversificando da forma correta, o que eu faço? Eu sei navegar nesse ambiente que é incerto e que eu não tenho que tentar facilitar o entendimento dele pra que ele fique menos incerto, ele não vai ficar. Então, como que eu lido com a imprevisibilidade? Como que eu lido com a incerteza? Com esta arma que se chama diversificação. Além disso, essa é a camada macro. Além disso, não adianta nada eu diversificar. Poxa, eu tenho dinheiro investido em ações, eu tenho dólar, tenho ouro, tenho fundos imobiliários, tenho vários investimentos diferentes, com uma linha de raciocínio por trás, com uma estratégia por trás. Tudo certinho. Mas aí, quando chega lá nas ações, eu invisto em 10 ações de dois setores só. E se muda a legislação pra esses dois setores que afeta, impacta muito esses dois setores. Se as pessoas começam a mudar o seu comportamento, por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, digamos, no setor de vestuário. As pessoas começam a comprar muito mais pela internet e menos em lojas físicas. E eu tô investindo em empresas, em ações de empresas que não têm e-commerce. Poxa, se mudar o comportamento das pessoas, algo que eu não tenho controle, algo que eu não tenho como prever, por mais que eu esteja investindo em ações, vai impactar aqueles setores. Se eu não tô devidamente diversificado em setores diferentes de ações, eu também vou ser impactado negativamente. Mesmo com a maioria das ações subindo, eu posso ter minhas ações caindo. Além de eu diversificar investimentos, de eu diversificar em setores, eu preciso diversificar também em empresas. Por que eu tenho que diversificar em empresas? Vinícius, faz sentido eu ter ações de mais de uma empresa em um determinado setor? Claro que faz. Por que não? Talvez tu tenha escolhido certinho, escolheu o setor correto, um setor bom pra se investir. Tu escolheu uma boa empresa, mas algo vem e simplesmente impacta aquela empresa. Um grande contrato daquela empresa é restringido, ela tem grande parte da receita dela que não existe mais, que ela tinha essa previsibilidade e agora não tem. Ela pode cometer algum erro e vir uma multa bilionária pra ela pra cá. Pode vir a concorrência e tirar o lugar dela. Poxa, ela era uma ótima opção, mas algo mudou no futuro e simplesmente tirou ela do jogo. Ela não é mais uma boa opção. Se tu não tiver diversificado, o que acontece? Tu vai te expor somente a um ponto, uma empresa naquele setor que tu analisou e considera interessante. Então tu precisa diversificar nas três camadas pra lidar com uma coisa que tu nunca controla, mas que tem muita gente querendo te mostrar que consegue controlar de várias maneiras. Mas algo que é incontrolável, que se chama o futuro. O futuro é incerto, é impossível controlar, é impossível prever. Por isso eu tenho que saber me expor ao investimento. De forma que eu me beneficie com a incerteza. Ao invés de eu ser penalizado pela incerteza, eu tenho que saber me expor pra eu me beneficiar da incerteza. Como que eu me beneficio da incerteza quando eu diversifico os meus investimentos? Vou te dar um exemplo, por exemplo, vou te dar um exemplo, por exemplo, ficou bom essa, né? Vou te dar um exemplo de diversificação correta, né? Como que eu faço pra lucrar, mesmo com as ações em queda de janeiro a março? Como que eu faço pra lucrar, pra continuar lucrando, com as ações em alta de março até hoje? Como que eu faço pra lucrar durante todo esse período? Tanto todo o período, quanto isoladamente em um período e outro. Quando eu diversifico. Se eu não diversifico, eu não tenho como estar sempre em alta. Por quê? Porque eu não sei o que vai acontecer no futuro. Por eu não saber o que vai acontecer no futuro e as coisas puderem mudar, assim, poderem mudar em escar de olhos, em estalar de dedos, eu tenho que estar exposto aos investimentos, de forma que, se as ações caírem, de onde vai vir meu lucro? Eu tenho que estar investindo naquilo que vai estar subindo. Se as ações subirem, eu também tenho que estar investindo em ações. Então, não é porque as ações estão caindo que eu tenho que vender ações. Muito menos só porque as ações estão caindo que eu tenho que comprar muito mais ações. A direção dos investimentos não vai te dizer o que tu tem que fazer. Tu precisa ter uma estratégia por trás. Como que tu consegue lucrar, independentemente da direção da Bolsa? Quando a Bolsa cai, quando a Bolsa sobe. Quando tu te expõe aos investimentos, de forma diversificada, durante todo o período de tempo. É isso que as pessoas não entendem. É isso aqui que as pessoas não entendem. Talvez aqui esteja a tua atrasa. Por quê? Tu tem que estar diversificado em todos os períodos, em todos os momentos, independente do que estiver acontecendo com as ações. Tu tem que estar diversificado. Porque tu não sabe o que vai acontecer amanhã, semana que vem, mês que vem. Nem tu, nem eu, nem ninguém. Ninguém sabe o que vai acontecer. Então, tu tem que estar permanentemente. Ao invés de tu querer saber, poxa, a Bolsa vai subir, a Bolsa vai cair. Qual é a tendência agora? Esquece a tendência. Tu precisa estar diversificado em todos os períodos de tempo, se tu quiser estar sempre em alta. Esse é o caso que eu mostrei, por exemplo, no grupo no Telegram, de quem está inscrito na jornada sempre em alta, no grupo no Telegram, no Galera sempre em alta, que é um grupo no Telegram que eu tenho, das pessoas que realmente estão, querem saber mais, ter mais sacadas, receber sacadas exclusivas de forma praticamente diária, lá no grupo no Telegram. E tem também agora o grupo no Telegram da jornada sempre em alta. Nesses grupos, eu mandei, dois dias atrás, o resultado do Bruno, e mandei os resultados da Ivana hoje, mostrando que eles estão tendo rentabilidade mesmo com toda essa volatilidade. Por quê? Porque eles se expõem aos investimentos de forma permanentemente diversificada. Nos três níveis, nas três camadas, tanto em investimentos diferentes, quanto em setores diferentes, quanto em ativos diferentes. O que são ativos diferentes? Se eu estou falando de ações, são em ações diferentes. Se eu estou falando em fundos imobiliários, são fundos imobiliários diferentes. E assim por diante, tá? Isso é um exemplo de diversificação certa, quando eu bato os três níveis, as três camadas. O resultado vem. O print deles está lá, inclusive, no grupo no Telegram, se tu já fez a tua inscrição para a jornada sempre em alta, tu pode olhar lá, aí tu entrou no grupo, né? Tu pode olhar lá o que eles me mandaram, tá? Qual é um exemplo de diversificação errada? Esses dias eu vi isso, um aluno, tá? Eu fui dar uma consultoria para um aluno da última turma. Isso, foi da última turma. E aí, ele estava me mostrando os investimentos dele, como é que ele tinha decidido, etc e tal. E aí, eu percebi que o quê? 80%, justamente o que eu te falei, 80% do investimento em ações dele, do dinheiro investido em ações, estava em bancos. Estava em um só setor. Quando, na verdade, o que ele deveria fazer? Diversificar em setores. Só que não adianta, aqui está uma grande pegadinha, aqui está uma grande charada. Poxa, Vinícius, eu tenho que diversificar em várias ações? Sim, tem, obviamente, para diminuir o risco do teu investimento e até potencializar a tua rentabilidade. A gente já vai falar mais sobre isso. Só que não adianta nada tu investir 80% de teu dinheiro dedicado para as ações em um setor só. Então, por exemplo, tem muita gente que analisa ações, escolhe ações, e ela dá, essa pessoa, ela dá uma nota para uma ação. Para essa ação, eu dou uma nota 9, com base em XYZ. Não vou entrar nos critérios aqui, cada um dos seus critérios. Mas eu vou dar uma nota 9, por isso eu vou investir tantos mil reais, dois mil reais nessa ação. Aí, essa outra ação aqui, ela tem uma dívida um pouco maior, então eu vou dar a nota 7. Nela, eu vou investir 1.200 reais. Essa outra aqui, eu vou, eu dou uma nota 5, porque ela não é tão rentável, o preço dela está um pouquinho alto, mas a dívida dela está ok. Então, eu vou investir 900 reais. Se tu faz isso, se tu investe valores diferentes, em ações diferentes, é muito provável que, tu vai diversificar em ações, mas tu vai diversificar de forma totalmente errada nos setores. E se uma lei mudar, para aquele setor, que afeta aquele setor, uma grande parte, possivelmente, da tua carteira de ações, vai ser impactada. Por quê? Porque tu montou um Frankenstein ali. Tu diversificou em várias ações, mas ficou desequilibrada. A diversificação não ficou igualitária, não ficou ideal, nos setores. Então, tu tem que fazer essas três camadas, três camadas. Vou falar muito hoje nisso. Três camadas. Camada dos investimentos, camada dos setores, e camada dos ativos. Eu tenho que diversificar, e eu tenho que, poxa, faz sentido eu ter 80% do meu dinheiro para investimento em ações, somente em um setor, e eu ter 20% do meu dinheiro dedicado para as ações e em outras oito ações, ele tinha 80% em duas ações e tinha 20% em oito ações. Então, na verdade, não tinha diversificação nenhuma, praticamente, ele tinha, basicamente, duas ações e no restante, nas outras oito, ele tinha uma migalinha em cada uma. Uma migalinha, não estou dizendo que é pouco, estou dizendo que é pouco perto do montante dele, cada um tem um certo volume financeiro para investir e não muda absolutamente nada, absolutamente nada, a estratégia, se tu tem 10 mil reais ou se tu tem 10 bilhões de reais, não muda absolutamente nada. Só que, esse caso desse meu aluno é um exemplo claro, não adianta diversificar se eu não diversificar da maneira certa. Esse é um jeito errado de eu fazer a diversificação. E, talvez, agora, tu me diga assim, tá bom, Vinícius, mas, peraí, se eu diversificar, quando eu ganhar, eu vou ganhar pouco, o meu risco diminui, faz sentido, porque quando eu perder, poxa, se tiver uma queda, por exemplo, nas ações, o meu dinheiro vai se desvalorizar. Se eu investir somente em ações e tiver uma queda de 50%, todo meu dinheiro que vai cair 50%. Agora, então eu perco 50% do meu dinheiro. Agora, se eu tiver diversificado, por exemplo, em ações e fundos imobiliários, o que vai acontecer? 50% em cada lado. E as ações caem 50%. O que acontece, é se eu não perco 50% do meu dinheiro. Porque eu, agora vai ficar meio complexo, mas vamos lá. Porque eu vou perder 50% de 50%, e isso vai dar 25%. Então, ao invés de eu perder metade do meu dinheiro nesse cenário, em que eu não diversifico, quando eu diversifico, eu perderia um quarto do meu dinheiro. Eu perderia metade do que eu perderia se eu não tivesse diversificado. Faz sentido? Só que, em contrapartida, a alta também é assim. se eu tiver diversificado, o meu dinheiro, quando tiver uma alta, eu vou ganhar menos dinheiro, porque eu estou diversificado. Eu investi em ações e fundos imobiliários, as ações subiram 100%. Os fundos imobiliários ficaram parados. Se eu não estivesse diversificando e estava só em ações, eu tinha dobrado o meu dinheiro. Agora, como eu tenho meio a meio, esse 100% de alta nas ações aqui pegaram todo o meu dinheiro e eu não consegui dobrar a quantidade de dinheiro. Como eu estou diversificado, o que aconteceu? Eu aumentei em 50%. Em 50% do meu dinheiro. Sim, o risco é menor. O André Hoffman comentou aqui. O risco é menor. Só que tem outra coisa que a maioria das pessoas não entendem. Elas não percebem. Elas não se dão conta. Mais do que o risco ser menor. Melhor do que o risco ser menor. Primeiro ponto. Não adianta eu analisar um investimento só sob a ótica da rentabilidade. Eu tenho que analisar risco e retorno. Corretíssimo. Quando eu diversifico da forma correta, quando eu faço uma diversificação 360, o que acontece? Eu diminuo o meu risco. Mas eu também aumento o meu potencial da rentabilidade. E eu vou te explicar o porquê disso. Isso que muita gente não entende e não percebe. Quando eu invisto o meu dinheiro em renda variável, em qualquer investimento que seja, se eu for investir em ações, vai ser assim. Se eu for investir em fundos imobiliários, vai ser assim. Se eu for investir em dólar, vai ser assim. Se eu for investir em ouro, vai ser assim. Qual é o máximo que eu posso perder de dinheiro em qualquer um desses tipos de investimento? O máximo que eu posso perder? 100% do dinheiro que eu investi. Ou seja, todo o dinheiro, tudo que eu investi. Tem como, por exemplo, se uma ação da Bolsa quebrar, tem como alguém vir aqui bater na minha porta e dizer, ó, Vinícius, eu sou do banco tal, eu sei que tem acionista da empresa tal, ela quebrou, ela faliu, ela está nos devendo, eu vou levar teu sofá. Isso não existe. O máximo que tu pode perder é 100% do que tu investiu. E aqui que está o pulo do gato. As pessoas não enxergam que o máximo que eu posso ganhar não existe. Ou seja, eu posso ganhar muito mais do que 100%. Muito mais. se eu for olhar quanto que o dólar subiu de 2011 a 2016, 160%. Quanto que o ouro está subindo de 2017 até hoje, 150% aproximadamente. Quanto que as ações subiram de 2016 até o final de 2019, mais de 200%. Então, como o meu limite para baixa existe e é limitado, como a minha queda é limitada a 100% e a minha alta não tem limite, quando eu diversifico, o que acontece? Eu reduzo o meu risco e aumento o meu potencial de rentabilidade. Por quê? Porque no longo prazo, tudo aquilo que sobe, sobe mais. Ou seja, eu tenho espaço, um espaço muito maior para ter rentabilidade positiva e um espaço muito menor para ter rentabilidade negativa. Assim que um investimento está caindo 40%, 50%, 60%, o que os investidores começam a olhar? Poxa, porque foi muito barato, não tem como vender mais, isso aqui está muito barato. Mesmo que as empresas passem por um mau momento, talvez seja a hora de investir em ações porque está muito barato depois de uma queda de 50%, 60%. Então, a queda é freada, ela é limitada, ela pode ser grande? Sim. Ela pode chegar a 90%? Sim. Chegou a 89% em 1929, na crise de 29. Ela pode ultrapassar 60%, 70%, 80%, 90%? Sim. Mas não pode ir além disso. Uma alta constantemente, corriqueiramente, frequentemente, quando a gente pega os momentos de alta dos investimentos, a gente percebe, a gente enxerga com nossos próprios olhos que eles sobem muito mais do que 100% na grande maioria das vezes. Então, quando eu diversifico, o que acontece? eu aumento o meu potencial de rentabilidade, aumento o meu potencial de rentabilidade, diminuo o meu risco. Então, quando eu diversifico da maneira certa, diminuo o meu risco e aumento o meu potencial de rentabilidade. Tem outras pessoas que vão dizer assim, poxa, Vinícius, tu comentou em dólar, em ouro, tu já apresentou pra gente o dólar e o ouro, os seguros, os investimentos seguros, só que, poxa, o dólar tá muito caro, o ouro tá muito caro também. Sabe, desde quando eu escuto isso? Desde quando o dólar tava R$3,50. Quando o dólar tava R$3,50, muita gente me batia, mandava comentários nos meus vídeos nas redes sociais, dizia, tá muito caro, tu não sabe o que tá falando, etc e tal. Só que, a minha postura, ela nunca tá em tentar ver qual é a probabilidade de que as coisas aconteçam. A probabilidade é a prima pobre da possibilidade. A probabilidade é a prima pobre da possibilidade. Então, eu me concentro no quê? Em o que pode acontecer? Não no que provavelmente vai acontecer. Isso não importa, porque, basicamente, isso vai alimentar o meu ego de que eu conseguir acertar o que pode acontecer. O que, eu conseguir acertar o que vai acontecer? Eu tenho que me concentrar naquilo que pode acontecer. Então, eu me exponho aos investimentos, eu não tô nem aí de onde vai vir o lucro. Não importa se vai vindo as ações, não importa se vai vindo o dólar, se vai vindo o ouro, não importa. O que que importa pra mim? O que acontece com o meu dinheiro a partir do que vai acontecer no futuro, que eu não sei o que é? Em todos os cenários eu tenho que estar lucrando. Como que eu consigo isso quando eu diversifico de forma 360? Quando eu invisto também nos seguros, por exemplo, dólar e ouro. E aí, me falavam lá quando o dólar tava R$3,50 que tava muito caro. Me falavam no início do ano que o ouro tava muito caro. E eu, tudo bem. Aí, eu fui lá, peguei meu dinheiro, acho que eu peguei de R$5 mil, investi em dólar, ó, investi mais R$5 mil pra demonstrar que não tá caro. O dólar tava R$4,50, lógico. E naquela época, naquela época até hoje, o dólar nunca mais voltou a R$4,80. Chegou a quase R$6. E aí, o que que eu te convido a pensar? Tu lembra em 2011 quando o dólar, por exemplo, tava em R$1,85? Não, 2011 tava R$1,50. 2013 tava R$1,85. 2011 tava R$1,50. Pensa com a tua cabeça de nove anos atrás. Tu acreditava que o dólar um dia estivesse em R$2,50? Não acreditava, nem eu acreditava. Quando chegou a R$2,50, eu fiquei maluco. Eu acreditava que ele ia chegar a R$3, R$3,50, R$4, R$5, R$5,50, quase R$6. Não tem como a gente prever o produto. O fato, a grande verdade, é que tudo pode acontecer. E no momento em que eu coloco o meu olhar, coloco o meu foco em o que vai acontecer com o meu dinheiro, independente do que vai acontecer, eu consigo focar só naquilo que eu tenho controle. Quando eu foco só naquilo que eu tenho controle, eu tenho uma visão sóbria sobre os investimentos. O que eu quero dizer é uma visão sóbria? A maioria das pessoas está bêbada. Sim, bêbada, alcoolizada no mundo dos investimentos. Isso significa o quê? As pessoas estarem alcoolizadas. Elas estão enfeitiçadas pelas previsões, pelas análises, pelas tendências do que vai acontecer. E elas querem escolher onde que eu invisto agora. É ações ou é tal coisa? É a hora de vender ou comprar ações? Elas querem... Elas estão bêbadas. Elas estão num mundo que é impossível de ser vivido. O mundo de conseguir adivinhar o futuro. É esse o mundo que elas estão. O mundo que está bêbado. Eu quero até mostrar aqui o mundo da sobriedade. O que é o mundo da sobriedade? Eu não quero que tu fique bêbado tentando saber o que vai acontecer no futuro. Tentando prever o futuro. Porque tu não vai conseguir prever o futuro. Eu sinto que te dizer isso. Então, ao invés de eu querer te alimentar e te dar mais bebida quem sabe pra curar tua ressaca eu quero fazer com que ó, aqui tem uma aguinha. Calma. Fica sóbrio. Tu precisa de um tempo pra isso passar. E a partir desse momento que tu tem sobriedade pra investir teu dinheiro tu foca em ter rentabilidade independente do que vier a acontecer. E somente diversificando tu consegue isso. Tu não tem que pensar poxa as ações não vão mais subir. Tu não tem controle sobre isso. Tu tem que focar no que tu tem controle. No que que tu tem controle. Na forma como tu investe. Em como tu te expõe aos investimentos. Isso aqui tu tem controle. Tu não tem controle sobre o que vai acontecer a partir de um segundo após que tu fez o investimento. Tu não tem controle sobre isso. Então, ali não tem que estar teu foco. Teu foco tem que estar em como eu seleciono cada investimento. Pou. Como que eu monto uma carteira de investimento. Pou. Sei como fazer isso. Agora eu faço e deixo que o tempo vai passar e a minha rentabilidade vai chegar porque eu estou exposto da maneira certa a lucrar com a bolsa em qualquer direção. Certo? Aqui está o grande cerne o grande porquê de eu fazer uma diversificação 360. Então, eu quero ter que fazer um convite. Pequeno passo para tu implementar hoje hoje mesmo ou mais tardar amanhã para tu ver como que está a tua diversificação. Eu te falei em três etapas em três camadas de diversificação. Mas eu vou até dizer para tu fazer uma inspeção para tu checar como está a tua diversificação na camada micro. Então, se hoje tu tem dinheiro investido em ações olha lá quantas ações tu tem. Tu tem pelo menos dez ações em cinco setores diferentes? Se tu tem investimento em ações analisa isso. Vê isso. Esse é o primeiro passo que tu tem que dar para ver como está a tua diversificação. Pelo menos dez ações em cinco setores diferentes. Se tu tem investimento só em renda fixa só nos produtos dos bancos não tem problema nenhum. Que tem investimento lá verifica assim o teu dinheiro está diversificado? Como que está diversificado? Por que ele está diversificado? Qual o teu objetivo em diversificar o teu dinheiro? Qual é a qual é o grande porquê? Qual é o fator racional por trás da forma como está diversificado o teu dinheiro? E se não está diversificado o teu dinheiro sinal amarelo na verdade bandeira vermelha bandeira vermelha porque se teu dinheiro não está diversificado está com todos os ovos na mesma cesta ou seja se essa cesta que cair no chão todos os ovos quebram e todos os ovos quebram significa que o teu dinheiro vai ser fragilizado vai ser penalizado teu dinheiro fragilizado penalizado é o teu futuro que está em jogo são as tuas limitações e as tuas faltas de possibilidade de fazer aquelas coisas que tu realmente quer fazer e quer colocar em prática porque o dinheiro é pra isso é pra te proporcionar a vida que tu quer viver ao invés de ter que suportar a vida que vai vir certo? então esse pequeno passo eu quero que tu dê ainda hoje ou mais tardar amanhã vê como está tua diversificação se está correta e se ela existe se ela não existe sinal vermelho se ela existe mas tu não sabe exatamente porque tu diversificou daquela maneira só seguindo dicas de outras pessoas sem conhecimento bandeira amarela certo? esse exatamente essa é a célula tronco do investidor sempre alto certo gente? realmente curtiu esse vídeo se esse vídeo te ajudou se tu aprendeu coisas novas aqui faz o seguinte agora tanto pra eu saber quanto pra outras pessoas saberem disso clica aqui embaixo em curtir like gostei em coraçãozinho alguma coisa assim porque quando tu faz isso além de eu conseguir enxergar com os meus próprios olhos que esse conteúdo te ajudou as ferramentas as redes sociais compartilham esse conteúdo com muito mais pessoas que possivelmente só vão conseguir enxergar esse vídeo só vão conseguir ver esse vídeo por causa dessa ação que tu tá tomando agora certo? aproveita e me segue também no meu Instagram meu Instagram é arroba marinovinicius arroba marinovinicius porque toda quarta-feira às 19 horas rola uma live chamada consultoria gratuita que é uma live de perguntas e respostas então tu pode chegar lá e me mandar todas as tuas dúvidas nos comentários dessa live e aí eu vou responder o máximo de perguntas possível no tempo que eu tenho certo? e se tu quer dar um passo além além e emergir ainda mais nos meus conteúdos pra tu realmente conseguir estar sempre em alta tem que entrar no meu grupo no Telegram que se chama Galera sempre em alta é muito simples pra fazer isso e por que tu tem que entrar? se tu realmente quiser dar um passo além senão não precisa entrar tá? é o seguinte pra lá eu mando o conteúdo de forma praticamente diária conteúdo complementar que não vai pra nenhuma outra rede social porque pra lá eu não preciso de câmera de microfone de iluminação nada disso eu mando um áudio com conteúdo complementar de forma que eu não consigo mandar pras outras redes sociais então lá tu vai receber sacadas exclusivas e ainda mais profundas pra tu conseguir realmente estar sempre em alta se tu quiser entrar é 100% gratuito muito simples se tá me assistindo pelo Youtube o link tá aqui embaixo no box da descrição desse vídeo se tá me assistindo pelo Facebook o link vai tá nos comentários se tá me assistindo pelo Instagram entra no meu perfil Instagram arroba Marino Vinícius clica no link que tá lá clica em Telegram e pronto tá dentro da galera sempre em alta é isso eu te vejo no próximo episódio um forte abraço e até mais